E aqui a gente tem os combeiros, olha que teteia de combinha, aqui dos nossos amigos de primavera do leste, mais uma outra aqui, e um cachorrinho bravo, olha aí, fazendo parte do pacote, os aposentados sem ação mostrando para vocês os combeiros aqui na estância Karimã. Pessoal, nós estamos diante aqui do motorhome Santo Inácio, é o top dos tops, vou mostrar para vocês aqui, fora aqui a gente já observa que tem um fogão e uma pia externa, temos aqui uma máquina de lavar roupa, é do pessoal de sorriso, é uma verdadeira casa sobre quatro rodas, veja o conforto deste motorhome. Olha só, aqui nós temos a dinete, ar condicionado central, micro-ondas, geladeira duplex, banheiro, de um lado aqui um banheiro com vaso, do outro lado o chuveiro, armários, ó, o espaço, climatizador, ar condicionado e aqui à frente uma pia, pia e em cima aqui tem a televisão, um, olha só gente, uma verdadeira casa sobre quatro rodas, e é o pessoal de meia idade para frente aí, ó, investindo na aventura, nas emoções, na adrenalina. E nós estamos, os aposentados em ação estão aqui agora com a chica de sorriso, esse sorriso está investindo em motorhome, hein gente, cada um mais lindo que o outro, e a minha irmã a Ivete está aqui, ó, olha as taças, se não, eita, esse pessoal que gosta de um vinho, hein gente, olha aí ó, geladeira duplex, esse é um outro motorhome, olha a pia, micro-ondas, e olha o quarto, não, não é bagunça não, é assim mesmo, acabamos de levantar, outro banheiro aqui, com vaso, e aqui a gente tem também chuveirinho, é isso aí gente, eu fico mais feliz de ver que a nossa geração investindo em nós mesmos, é tudo de bom, né Chica? É, a prioridade somos nós, é isso, muito bom conhecer novas pessoas, fazer um tour nos motorhomes aqui, né, para a gente conhecer e mostrar para vocês também, tá bom? E aqui a gente tem a combinha, a combinha de Rondonós, olha aí ó, uma cama de casal que fica sempre montada, fogão de uma boca, fica, a resfriar uma geladeira, televisão, uma pia, porta-pote, estão aí na estrada gente, cada um com seu sonho, olha só que fofura essa combina, feita pelos próprios donos, montada, nem entendo bem, e agora nós estamos aqui aqui no motorhome, montada em cima de uma F4000 gente, olha só a criatividade, o conforto, ar-condicionado, fogão de quatro bocas, pia, o espaço geladeira, e olha aí gente, uma geladeira enorme, consul aqui instalada, o banheiro com box, pia, e olha aí ó, a cama fica em cima da cabine, guarda-roupa, é muita criatividade gente, são os sonhos realizados, aqui a gente vê a cama, mais uma cama aqui, dando suporte para mais viajantes, amigos, é muita criatividade, né? E aí, cada um aí realizando seus sonhos, seus desejos da sua forma, e os aposentados em ação mostrando para vocês toda a criatividade dos motorhomes nesse terceiro encontro de Tangará de Cuiabá. E temos aqui, olha só, a F4000, toda organizada, satisfazendo os sonhos dos proprietários, curtindo aí as maravilhas do Mato Grosso, do Brasil, e eu já mostrei lá dentro, hein? Top, né? Estão tudo aí ó, tomando uma Haneke, tem vida melhor que essa? Não tem. Ô Risa, olha lá, fala com ela, o quê? Se tem vida melhor do que essa... E olha aí, ó, o que eu fico mais animada, é quando eu vejo a cor do cabelo desses pessoal do motorhome aí ó, eu falo, poxa vida gente, é a nossa geração aí, investindo em nós mesmos, bandeira chegando ali com a Ipioca, aqui nós temos um grupo... Mas eu gostei de ver a dança de ontem. Olha só. Tem cara, não para, olha galera. Aquela paradinha. Ó, olha que par... Foi isso? Aquela paradinha, estava até Havaiana, que o peço com o sapato pico fino. Ontem nós demos um show na dança aí gente. São os amigos aí que a gente vai conquistando os momentos maravilhosos registrados no YouTube. Aposentados em ação, pra vocês. É o RF. E aqui nós já temos os aposentados em ação, adesivado, nessa vãzinha extremamente patriota gente. É verde e amarelo, como o momento que nós estamos vivendo agora. A proprietária é a Fátima de... Fátima de... Fátima Barbosa. Ah, eu também sou Barbosa. Nós somos Paris, Barbosa é tudo arrojado. Olha só o nicho desta pia. Corta ovos, frutos. É muita criatividade gente. Cada hora que a gente entra dentro de um motorhome, você vê a criatividade dos seus proprietários. Cada um adequado da sua forma. Climatizador. Essa linda barbozinha. Ar condicionado. Ar condicionado. Armário. Cama. Janelinha super prática, confortável. O banheirinho. Olha o detalhe. Deixa eu passar aqui. Como eu posso as roupas? Eu posso acertar. Olha o detalhe do banheiro gente. Dentro dessa vã. Tem um banheiro aqui. Um vaso fixado. Chuveiro. Clarabóia. Uma geladeira imensa. Pra pôr as nossas geladinhas. Olha aí. A dinete. Dá muito conforto hein. Essa é a vãzinha patriota. Verde e amarelo. Top né. Alguém vai tocar o banheiro. Oi gente. E nós estamos aqui agora. Conhecendo esse motorhome. De um casal simpaticíssimo. Esse casal já andou aí. A Venezuela. A Colômbia. O Peru. Toda a América do Sul. E pasmem. A idade do motorista. 72 anos. E da esposa. 67. Eu estou falando com quem? Com a Maria Tereza. Maria Tereza. Maria Tereza mora na Chapada dos Guimarães. E vai mostrar pra nós aqui essa belezura de motorhome. Então aqui é sofá cama né. Aquela mesa também é baixa. Vira cama também. Olha só. E aí tem o fogão, geladeira. Aqui à frente tem uma? Tem uma televisão. Uma televisão. Olha o conforto gente. Tem placa solar. E ele é de São Paulo não é? Futebol Clube. Ele é de São Paulo. Olha os detalhes, a riqueza gente. De capricho desse motorhome aqui ó. E eles tem uma casa lá em Chapada dos Guimarães. Que eles passam alguma temporada. Porque a maioria do ano é no motorhome. É. Aí o banheiro tem ele lá. Olha ele aqui ó. 72 anos gente. É pra dar um... Servir de exemplo pra nós né. Não existe idade né. Existe a porta de vontade né. Fazendo arte ainda. E no fundo é o quarto. Olha aí ó. Micro-ondas, geladeira dupla. O banheiro aqui pra você tomar um banho com clara boia. E aqui ao lado a gente tem a pia, o vaso. O vaso que é pra sentar. Depois tira o detritos lá fora. Muito prático. Não é porta-pote. E aí a gente tem aqui ó. Os aposentos desse casal sensacional. Que é um exemplo de vida, de vitalidade e de disposição. E tamo junto né Tereza. É isso aí. Olha só que coisa mais linda. Tem que ser sempre pra frente. Não pode ficar pra trás não. É. A gente não tem que preocupar com idade não. Idade não existe. Existe energia, disposição né. E estamos nós aqui no almoço compartilhado. Na Estância Carimã. O estelão já tá aqui sendo desfiado. O pessoal aí tá boreando, montando seus pratos. E olha só. E eu vou fazer o meu também. Tereza Carimã. Obrigado.